E depois de muita baderna na noite de ontem, quinta-feira, também durante essa madrugada dessa sexta-feira, e durante a manhã dessa sexta-feira, principalmente na Avenida Alfredo Brunetti, a Prefeitura de Penha resolveu caçar o alvará de funcionamento do evento sétimo motocarreiro, que aconteceria nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, no Cartódromo do Beto Carreiro. Bem, a justificativa foi a paderna, a bagunça ao redor do evento que estava poluindo sonoramente toda a cidade, além de estar colocando os munícipes em risco. A matéria na íntegra, e esses vídeos também na íntegra, você acompanha no nosso portal, para você que está no Facebook e no Twitter, o link fica logo aqui acima do vídeo, para você que está no YouTube, o link fica abaixo, né? E para você que está no Instagram e no TikTok, o link do nosso portal está na bio, Lá tem as informações completas e também os vídeos na íntegra. Então, a gente volta a qualquer momento.